E o nosso tema de hoje, nesse fim de ano, é um tempo feliz, e normalmente fim de ano a gente espera tanta festividade, encontros, confraternizações, mas não podemos esquecer das pessoas que não têm os mesmos privilégios que nós, como os cidadãos que estão em condição de rua, estão em situação de rua. Por isso, o projeto social Beleza nas Ruas volta para a Goiânia, focado em oferecer alguns serviços para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para falar sobre esse tema, além da Lívia Bailão, que participa comigo diariamente aqui na nossa programação, contamos também com a CEO da Pose Beleza, idealizadora do projeto Carla Lima. Falei correto, né, Carla? Seja muito bem-vinda. Obrigada, falou sim, é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouco mais sobre o Beleza nas Ruas. É uma, tenho muitas curiosidades desse projeto. Lívia, e você, como é que está? Seja bem-vinda, hoje de azul, celeste. Isso, Vinícius. Buscando aí as cores, né, para levantar o astral. Um beijo para você aí no estúdio, para toda a equipe do Tom Maior, do Sistema Sagres. Obrigada, Carla, pela sua presença. E um grande abraço a todos que nos acompanham. Muito bacana, Lívia. Obrigada, Vinícius. Coisa boa. Carla, eu queria, já de início, daqui a pouco eu vou chamar algumas imagens, até para que você explique, mas eu queria que você explicasse um pouco do projeto, da ideia, de como que surgiu essa inquietação. É, assim, essa ideia em relação ao Beleza nas Ruas surgiu ano passado, né, em 2019, numa viagem que eu fiz para São Paulo. Cheguei lá sozinha, de madrugada, era mais ou menos uma hora da manhã. E quando eu estava a caminho do hotel, nós, o motorista acabou errando ali um pouco o caminho para chegar no hotel. e nós fomos abordados por vários moradores, pessoas em situação de rua, que estavam ali na Cracolândia. E foi um momento bem, assim, difícil. A gente passou muito medo, até aquele motorista de táxi que estava acostumado com aquela realidade, né, a gente ser cercado ali no carro e com aquela situação de medo. Acabamos que eu cheguei com segurança no meu destino. Só que eu fiquei repensando, assim, naquelas pessoas ali, que eu acho que quanto pior está aquela pessoa em situação de rua, mais medo a gente tem, né, a gente, às vezes, você quer ajudar, às vezes, você quer, mesmo que não seja à noite ali, no momento de manhã, às vezes, você quer ajudar, você quer dar um dinheiro, mas dependendo da forma como essa pessoa está, você tem medo, né, às vezes, você está com o seu filho ali, de abrir o vidro do carro. E aí eu fiquei pensando, né, nessas pessoas, assim, que eu acho que deveria ser o contrário, né, quanto pior essa pessoa está, mais a gente deveria ajudar. E como ajudar essas pessoas de uma forma mais segura, né, com menos risco, né, então eu fiquei pensando sobre isso e tive esse insight em relação à beleza das ruas, né, porque quando você olha uma pessoa ali que está em situação de rua, muitas vezes você não encontra beleza nenhuma ali, né, só que existe uma pessoa por causa de toda aquela situação, né, igual a minha mãe fala, ninguém nasce daquele jeito, por mim. Então, quando eu tive esse insight de começar a convidar outras pessoas, outros empresários que pudesse me ajudar a fazer um dia para essas pessoas que estão aí na rua, né, contribuir um pouco em relação a isso. Então, que fosse um dia anualmente, porque eu sei que, como eu, vários empresários ali, a gente não tem muito tempo, a gente acaba se envolvendo no dia a dia da empresa, com vários problemas que a gente também tem, né, e você acaba não tendo tempo. Então, eu acabei, assim, a gente definiu um dia no ano, né, que a gente pudesse representar, a gente fazer uma confraternização, algo nesse sentido, que a gente pudesse ajudar, que a gente pudesse convidar outras pessoas a participar conosco. Então, anualmente, vai ser sempre no primeiro domingo de dezembro. Então, a data do Beleza nas Ruas, ela já está definida anualmente, primeiro domingo de dezembro, sempre vai ser essa data. E esse ano, o primeiro domingo de dezembro, vai cair no dia 6 de dezembro, né, que é domingo que vem. Então, vai ser das 8h30 da manhã até 11h30 da manhã. São 3h que a gente vai estar ali recebendo doações para a gente poder direcionar para essas pessoas. Lívia. Carla, conta para nós, esse projeto, ele acontece em outras cidades, e aí há uma reunião primeiro dos donativos para fazer a ação, e como que a ação, então, é feita, é na sequência, por exemplo, de manhã coleta e à tarde vai, aí distribui para a população, para instituições que trabalham com a população. Como é que é essa dinâmica do Beleza nas Ruas? Lívia, ano passado, nós íamos fazer, a gente ia começar internamente, né, com a nossa rede, com o nosso... Mas, quando a gente começou a compartilhar o nosso projeto, mas eu quero participar também, né, gostaria de contribuir. Ano passado, a gente, em Goiânia, a gente teve mais de 100 voluntários que participaram conosco, mais de 100 voluntários, nós tínhamos ali em torno de 110 pessoas em situação de rua, que a SEMAS, com o apoio da SEMAS, ela encaminhou essas pessoas para o local, né, mas a gente tinha quase a mesma quantidade de voluntários, então foi muito bonito, foi muito bacana, e ano passado, aconteceu em cinco cidades, simultaneamente, que foi em Goiânia, Brasília, Recife, Natal e Curitiba. Esse ano, nós estamos estendendo o projeto para todas as regiões do Brasil, através de várias empresas ali que estão recebendo as doações, né, e vão compartilhar com alguma instituição ali dentro do mesmo território. Então, por exemplo, o que está acontecendo lá em Belém, as lojas estão recebendo essas doações, eles vão direcionar para Belém mesmo, né, e devido à pandemia, esse ano, presencialmente, esse evento vai, aqui em Goiânia, a gente vai fazer um drive-thru, ele também está acontecendo em outras localidades, como Brasília, por exemplo, o que nós teremos também. Então, aqui em Goiânia, nós estaremos aqui no estacionamento do Mutirama, né, e nós iremos fazer um drive-thru para poder receber essas doações. Então, nós vamos estar direcionando essas doações para a SEMA, para o SESC, também um projeto super legal que esse projeto do SESC vai estender até a Janeiro para poder apoiar essas pessoas, né. Então, eu acho que tudo assim é uma união de forças, a gente não faz nada sozinho, né. Então, assim, outros projetos sociais ali que tinham alguma estrutura, mas não tinha outras coisas que nós também apoiamos com alguns nossos parceiros. Então, se eu acho que a Capul fazendo um pouquinho, vai se tornar um pouco maior. Carla, e nesse trabalho, então, as doações são feitas para a casa, não necessariamente vai ser utilizado no dia do Beleza das Ruas? É, exclusivamente esse ano, porque ano passado, Vinícius, quando a gente fez o Beleza nas Ruas, foi usado ali naquele mesmo momento, porque como foi uma festa realmente que eles tiveram ali, teve, a gente fez toda uma estrutura, assim, de alimentação, de café da manhã, de banho, né, como vocês estão vendo aí nas imagens. Foi no Cepal, ali do Setor Sul, ano passado. Então, nós tivemos toda uma estrutura de brinquedo, né, para as crianças, de roupa, de doação de roupa. Nós tivemos mais de mil peças de doação de roupa, porque muitas vezes eles tomam banho, mas eles têm que colocar a mesma roupa que eles estavam usando antes, né, aquela roupa suja e tudo mais. Então, assim, aquela sensação de um banho limpinho, gostoso e tudo, acaba não refletindo inteiramente, né. Então, ano passado, eles receberam tudo isso ali no mesmo dia. Esse ano, por causa da pandemia e por segurança de todos, a gente vai estar recebendo essas doações, a gente vai ter alguns atendimentos presenciais ali que vão ser agendados pelas SEMAS. Então, a gente vai ter atendimentos presenciais para corte de cabelo, pessoas ali fazendo unha, fazendo maquiagem para aquelas pessoas ali que estão em situação de rua, do banho e tudo mais, mas serão bem menos do que nós tivemos ano passado. Então, assim, o nosso foco maior esse ano vai ser no drive, porque aí o que a gente receber de doação, a gente vai apoiar esses projetos por mais tempo, né, não vai ser só naquele dia. E até assim, eu vi a imagem, na imagem passa a marca ali do banho do bem, né. Eu acompanhei um pouco do trabalho deles e tudo, um pouco até das angústias de não retomar por causa da pandemia, como retomar. E aí o que eu queria te perguntar é, por exemplo, um banho, quando a gente chega em casa, ou do trabalho e tal, não tem nada melhor que um banho. Então, assim, e vocês buscam elementos, situações que são cuidados básicos. Por que eles se tornam tão invisíveis para a gente, assim, de não perceber que o outro também precisa, de que o outro também tem que ter essa oportunidade? E muitas vezes isso não é observado, hein, Carla? É, isso é uma ótima pergunta mesmo, Vinícius, porque assim, a maioria das pessoas, e até eu também, eu me coloco nessa situação, porque quando você, às vezes, olha uma pessoa na rua ali, você já imagina aquela pessoa ali como um vagabundo, que ele está ali porque ele quer, né? A gente sempre, muitas vezes, você pensa assim, você nunca pensa o outro lado, qual que é a história dessa pessoa, né? Então, quando a gente começou a fazer esse projeto, que eu comecei a participar do Banho do Bem, eu fui lá, acompanhei, e eles fazem um trabalho muito bonito, e eu sempre falo que o Beleza nas Ruas, ele é composto de vários projetos sociais, né? Então, eu acompanhei o Banho do Bem, como você bem colocou aí, a questão das angústias que eles têm, porque muitas vezes ele tem a estrutura do banho ali, mas ele não tem um shampoo, um sabonete, uma toalha para entregar para essas pessoas, né? Então, inclusive, esse ano, nós lançamos um shampoo net, que é um shampoo sabonete. Então, assim, ele lava da cabeça aos pés, né? E é um shampoo com o nome lá do Beleza nas Ruas. Então, assim, porque eu acompanhei isso, e o Banho do Bem, ele falava para mim, Carla, o que mais falta aqui para a gente é os materiais de limpeza, assim, né? De um shampoo e tudo mais. Então, a gente lançou esse shampoo net para poder apoiar o ano todo, durante todo o ano, não só nessa época do ano, né? Outras instituições que trabalham com o Banho do Bem em todo o Brasil. Então, assim, a gente vê o quanto é difícil, porque, assim, quando a gente olha lá um evento, algo que é focado para pessoas em situação de rua, a gente acha que é algo simples, assim, que todo mundo ajuda, mas não é essa a realidade, sabe? Muitas vezes as pessoas querem ajudar outros projetos, não que isso as pessoas não possam fazer, porque muitas pessoas têm preconceito mesmo com essas pessoas que estão em situação de rua. então, eu acho que a gente precisa escutar um pouco mais dessas histórias, tentar... Tanto é que esse ano a gente lançou uma música também para o Beleza nas Ruas, que a gente fala muito isso, assim, da gente ajudar sem questionar um pouco, porque muitas vezes a gente vai lá naquela pessoa que está na rua e fala para ele, por que você não vai para casa, você tem casa, né? A gente quer questionar, a gente quer mudar aquela realidade daquela pessoa. Então, assim, o Beleza nas Ruas, ele não tem esse intuito, na verdade. A gente quer ajudar sem julgamento, né? O porquê dessa pessoa estar na rua, assim, claro, que se ele quer mudar a vida dele, aí nós temos aí os grupos que estão junto conosco, que a gente tem todo esse apoio aí, juntamente com a SEMAS, que vai estar dando direcionamento para essas pessoas. Mas o nosso objetivo é ir lá e ajudar, fazer um pouco a nossa parte. Porque muitas vezes a gente critica, mas a gente não quer participar e a gente não quer conhecer, né? Com certeza. Lívia? Viní, eu queria perguntar, Carla, para você. Você disse, você citou o nome da SEMAS, né? Secretaria Municipal de Assistência Social, participando. Então, a gente pode ver que mobiliza também o setor público, as organizações da sociedade civil, a iniciativa privada e empresarial, né? Então, realmente converge, né? Aí é intersetorial essa ação. E uma maravilha. Deixa eu te perguntar, a pandemia, ela restringiu, bom, estamos aqui todos nós vivendo na pele, né? Restringiu muitas das possibilidades. Você mesmo colocou que, em função das questões de isolamento, vai ser menor as ações de contato, né? Por outro lado, na sua avaliação como empresária, como uma cidadã mobilizadora de recursos, né? Enfim, em prol de causas coletivas, você sente que a pandemia tocou mais as pessoas, incentivou mais esse movimento de doação, de ajuda, de voluntariado. Sabe, esse agir nosso, ela convocou mais as pessoas para essa questão? Lívia, eu acho que, assim, lá no início da pandemia, tocou mais as pessoas. Mas agora, chega o final do ano, as pessoas parece que elas querem... Tudo que elas não conseguiram fazer durante o ano, elas querem fazer agora. Então, está todo mundo numa correria louca, né? Super focado ali na empresa, tentando salvar as empresas também, né? Então, assim, eu acho que está num momento delicado, assim, para a economia ainda, né? Mas eu acho que lá atrás tocou um pouco mais. Porque, assim, quando a gente decidiu... Que, assim, é um propósito. Quando você tem um propósito, você segue aquilo ali mesmo. Eu até brinco com a minha equipe. Eu falei, gente, se eu estiver sozinha lá, eu vou estar lá. É um propósito. Então, assim, mesmo que eu esteja sozinha com uma pessoa ali, que eu vou ajudar, vou comprar uns pães na padaria, eu vou ajudar alguém. Porque eu não vou deixar de fazer. E quando a gente começou a convidar outras pessoas a participar conosco, a gente escutou muito, assim, as pessoas falando assim, mas por que você vai fazer? Está em época de pandemia. Você não deveria fazer. Porque vai ter uma imagem ruim, né? Então, eu acho que tudo a gente tem que pensar na forma segura, claro. Mas eu acho que dá sempre para ajudar. Se a gente pensa de uma forma segura, com segurança, que a gente está vivendo realmente no momento de pandemia e tudo. Mas eu acho que todo mundo tem algo dentro de casa que você, às vezes, não quer mais, que você não gosta. Que você... E, assim, para essas pessoas que estão na rua, tudo é válido. Sabe? Para quem não tem nada, qualquer coisa é muito bem-vindo. Então, aquilo que você não dá valor, que você fala assim, não, isso aqui eu não vou nem doar, vai para o lixo. Muitas vezes, isso daqui tem um valor grande para aquela pessoa que está ali. Então, assim, eu acho que a gente teve uma dificuldade enorme, realmente, até de fazer o projeto esse ano. Porque, por causa dessa questão do tempo mesmo, das pessoas, do medo de ir para a rua. Então, assim, só que a gente está conseguindo, sim. A gente conseguiu muitas pessoas que estão vindo com a gente. Muitos parceiros, são dezenas de parceiros que estão conosco. Só que foi um pouco mais difícil do que ano passado, por causa da pandemia. Carla, para a gente já ir encerrando e aproveitando esse tema que a Lívia trouxe, e para quem se interessa em ajudar, ou tem algum trabalho, pertence a alguma instituição que desenvolve algum trabalho de apoio e queira participar do Beleza nas Ruas, como é que ele te procura? Como é que ele pode se credenciar e participar? Ele pode entrar em contato no Instagram do Beleza nas Ruas oficial, chamar a gente ali no direct. E aí tem um formulário bem simplesinho para a pessoa preencher. Não tem uma regra para as pessoas, qualquer pessoa pode participar. Se a pessoa falar assim, Carla, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu tempo para ir lá, para escutar uma história, para levar uma roupa no drive ali, qualquer coisa é muito bem-vinda. Então, assim, como a gente vai ter poucos atendimentos ali na parte de serviço, então, assim, a gente vai ter corte de cabelo, a gente vai ter essa parte da beleza ali para as pessoas em situação de rua, a gente vai ter, mas assim, uma quantidade bem menor. Carla, então muito obrigado, parabéns pela iniciativa, tomara que tenha muito sucesso, que a gente sabe que até um levantamento que eu vi são mais de 200 mil pessoas nessa condição em todo o Brasil, então a gente tem que ajudar muita gente que precisa de um apoio, de um suporte para poder sair dessa condição e ter seus direitos preservados, seus direitos reestabelecidos e esse tipo de iniciativa a gente faz questão de trazer aqui na nossa programação. Então, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Conversamos com a Carla Lima, ela que é CEO da Pose Beleza, idealizadora do projeto Beleza nas Ruas, uma iniciativa, uma mobilização social, uma mobilização da sociedade civil para poder atenuar e aliviar um pouco as condições críticas que algumas pessoas vivem em condição de rua.